O ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, compareceu diante de um promotor suíço em Zurique nesta segunda-feira no caso de suspeita de pagamento, que também ameaça o ex-presidente da UEFA, Michel Platini. Ele vai ao tribunal novamente na terça-feira para aquela que pode ser sua última audiência. A sessão não deveria durar mais de 90 minutos devido à delicada saúde de Blatter, de 85 anos, hospitalizado recentemente para uma cirurgia no coração. Mas o ex-presidente da FIFA acabou ficando mais tempo no Ministério Público Federal. Este caso, que pôs Blatter e Platini fora do futebol, diz respeito ao pagamento pela FIFA de 2 milhões de francos suíços, ou cerca de US$ 2,1 milhões ao francês no início de 2011 por ordem de Blatter. Esta é a última etapa antes do encerramento desta investigação, aberta em 2015 contra os dois dirigentes, investigados por gestão desleal, quebra de confiança, fraude e títulos falsos. Blatter e Platini insistem que se trata de um valor que faltava pagar por um trabalho de consultoria realizado pelo francês entre 1999 e 2002. Autírização do objetivo de Gröning e Bridges – Lit cosmo – least cosmo – Lit cosmo – Lit cosmo – A CIDADE NO BRASIL